Olá família, Cacela aqui E o vídeo a seguir são gravados todos os dias ao vivo na Stringcraft Então mesmo pra quem me assiste no computador Baixe o aplicativo no celular Mantenha atualizado pra receber as notificações E segue lá, live todos os dias na Stringcraft Só nos corra aí Bora! É tudo nosso Cadê o próximo loot? Já deve tá saindo aí Pô, 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 pô Cliente, cliente Estou que rápido Mais rápido que o ladrão O burô tava bem ali, maluco Eu passei enfiado, louco Sou muito doidão, irmão Tá aqui sendo maluqueiro, irmão Favela da Rocinha e Jacareziu É tudo nosso Opa! Taxista mais rápido da cidade Ah, é mesmo? É Frederico Você é muito bem-vindo Só apertar o dedinho ali no Impressão Digital E marcar onde o senhor quer ir Como é o nome do senhor, por obseque? Meu nome é Gustavo Gustavo, meu nome é Frederico Frederico É... Pra onde o senhor tá querendo ir, então Só marcar aí que É o taxista aí Mais rápido da cidade Nós chegamos rapidão Ó o destino do senhor Ah, muito obrigado Deixa eu ver Ah, senhor Gustavo Nós vamos chegar lá agora Como é que é o teu nome mesmo? Meu nome é Frederico Frederico Souza Frederico Souza Frederico Souza É um prazer conhecer o senhor Se quiser um chupisco Tá aí dentro do Porta Luva Se quiser um queimado subiu Tem aí dentro da Porta Luva também O senhor já experimentou Chupisco? É... Chupisco Pera, 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 pera Gíria com significado de conotação sexual Também escrito como chupisco Ato denominado como o ato de uma pessoa Chupar enquanto a outra pisca No popular chupa-se o membro genital de uma pessoa Enquanto o recebedor do ato pisca Isto é o chupisco Pegou a visão? O senhor já conheceu o chupisco, doutor? Nem quero conhecer Tô fora Enquanto tem que eu vou procurar um negócio que caiu no chão Ah, o negócio caiu no chão Enquanto tem que ir Aí, pera, pera, pera Hum... Deixa eu olhar aqui Opa, irmão Passa pelo grana Isso daqui é uma salta O que é que foi? Mas eu só tenho 182 reais Fica suave Fica suave Eu só tenho... Eu só tenho... Eu só tenho... Eu só tenho 182 reais Na mão Não, não tô de brincadeira contigo Passa tudo aí, mano Pera aí, beleza Vou te passar Passa tudo que você tem Fica suavezinho Só vizinho Não alarma ninguém Você não te mata Bora, parceiro Pronto, tem tudo que eu tinha na mão Aqui tá dizendo que o seu tem que sair do veículo Pra poder passar Bora, parceiro Aqui não permite Na cidade Tem que sair do veículo Desce do carro então Desce do carro Desce do carro Toma aí, vagabundo Olha aí, ó Este elemento cara de pau Irmão, irmão Você sabe como é que se dá uma... Na cuca que a pessoa desacorda Ei, irmão Aqui é a Frederica, irmão Só foi uma só no pé do costume Você sabe aquele... Aquele soquinho de dedo Que a gente só trisca no pescoço E a pessoa já cai desacordada Foi esse copo que eu dei, irmão Aí, ó Fica aí, viu Já te conheço, irmão Já te conheço Tô te vendo Já chamei o médico também pra você Já te chamei o médico Ô, rapaz O cara só... O cara só... O cara só tomou uma, velho Caramba Caramba, velho Caramba, cadê a polícia Que não chega nessas horas, maluco Socorro, seu bombeiro Socorro Tentou me assaltar Eu golpeei ele Ele caiu aí Se puder deixar ele algemado Até a polícia chegar Agradeço Cadê a polícia? Cadê a polícia? Tenta chamar a polícia aí, seu bombeiro Por favor É assaltante Cuidado Cuidado que ele tá armado Cuidado Tô sem crédito Deixa ele imobilizado aí, seu médico Tô ligando pra polícia Fica aí, imobilizado aí, maluco Hoje, cadê a polícia, maluco? Eu sei lá, porra Nem reaja Nem reaja Isso mesmo Que isso, tu tá armado? Nem reaja Que isso Nem reaja Neste sábado, o presidente eleito também anunciou que pretende garantir, por decreto A posse de armas de fogo para o cidadão que não tem antecedentes criminais É isso mesmo, irmão É isso mesmo Não reaja Não tem policial, né? É isso, tu tirou essa arma É um taxista armado, irmão Não tem polícia, né? Não tem polícia, né? Que isso, meu parça Que isso Nós estamos juntos na atividade Negativo Negativo Você quer me assaltar Esquece o que aconteceu Negativo Que isso que aconteceu, parceiro Negativo, irmão Negativo Então, uma inatividade Eu e tu na tonia Negativo Vou te dar outros golpes aqui Pra você deitar Isso Fica deitado aí Só pra te imobilizar de novo Só pra te imobilizar de novo Vou chamar a polícia mais uma vez Dois mil anos depois É isso, a polícia Nossa, graças a Deus Vocês chegaram Tentou me assaltar aí Me pegou O bombeiro tá de prova aí Que já fez aqui o atendimento Não foi seu bombeiro Me pediu táxi lá em cima Na parte alta da cidade Ele disse que era ir destino ao hospital Daí Quando chegou aqui nesse local Ele disse que era pra parar aqui Que ele ia marcar no GPS O novo O novo local E daí Colocou a arma na minha cabeça Pedindo pra eu passar todo o dinheiro Ai do céu Foi Já veio colocando a arma na minha cabeça Daí Como você saiu dessa enrascada Foi Deixa eu te falar Sábado O moleque caiu duro Tu não é lutador profissional Daquele negócio chamado Gu F.C. não Né Não 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 Pense que ladrão comérdia é esse Que ainda querendo assaltar Trabalhador Rapaz Entendi Esse vai morfar Eu vou pedir só pra tu dar uma afastadinha Deixa eu fazer a apreensão dele lá Eita ladrão fuleiragem Eu agradeço Mas tu cuidado Não resista não Mesmo que ele der sopa Não faz isso com a sua vida não Pode ser perigoso Tá bom Sou polícia Preciso eu ir formalizar Mais alguma denúncia lá Não Uma necessidade Pelo porte legal de arma Aqui A acusação Já consigo fazer Ah tá bom Vem Fui seu ladrão fuleiragem Só dá uma afastadinha Deixa eu conversar com ele aqui Deixa eu ver qual é dele Tá tudo bem O que que ele fez O que que ele fez Eu não entendi Eu tava Pense no ladrão fuleiragem Quando ele Ele saiu do táxi Eu disse a ele Olha seu moço Não dá pra passar o dinheiro Dentro do carro não Tem como o senhor sair E eu já esperando o bote Quando ele saiu Que o olho brilhou Que eu tirei a carteira Ele saiu Quando ele desabilitou a mão Tirou a pistola da mão Pra poder abrir a maçaneta Da porta Sabe Que foi sair Uma só no pé do pescoço E ai Ui I Que problema E foi Ai Foi mal Eu sou polícia Eu sou polícia Ah não 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 Mas Calma 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 Tá de brincadeira filho Caramba Tá dando risada aqui Eu tô brabo mano Não seu polícia Foi se querer Eu tô dando risada Porque ele foi um ladrão Muito fuleiro Coronel Dá uma verificada Nesse táxi Isso ai só pra Não Seu polícia Vamos dar uma olhada também Tem nada Pode abrir Se quiser abrir a porta aqui Ah pode abrir toda Como é que eu abri todas as portas Tem nada não Já vou olhar aqui Porta malas Mas aqui na parte da frente Não tem nada Vamos ver o meliante ali Seu Vixe quase moia galera Quase moia Tá pegando no meu pulso aqui Tá doendo pra caramba Segura ai Tinha que apertar mais Vagabundo E tem que se fuder Acabou E aí Humble E aí Humble Próxima vez eu vou te passar Percê Próxima vez não vai ganhar nenhum tempo Que eu levantar sua mãozinha Tá me tirando É o que? Tá me ameaçando de morte? Esse roubo você Você vai ficar famosa Você vai ficar famosa irmão Ele já vai pegar com Ô seu polícia Ele me ameaçou aqui Diz que viu meu rosto Que da próxima vez Ele já vai pegar Por tentativa de assassinato Já Isso 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 E me ameaçando mesmo Vai lá Latrocida Fuleiragem Próxima vez eu te pego Rambo Vai lá Latrocida Fuleiragem